Uma grisela, eu parecia um cigarro, porque você tinha cabeça. Com 11 anos eu comecei com atletismo. Aquela Barbie lá. A bunda! Não é pra você, nem fez força. Tá sim! Uh, 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 uh! Já deu, meu! Ah! 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 Enquanto você aquece... Júlia, como foi que você começou a treinar? Eu não sei dessa história. Calma, calma, calma! Agora começa o quadro Treinando a Língua. Um quadro onde a gente vai treinar e conversar ao mesmo tempo. Como? Não sabemos. Se não, eu tomo agosto e fico grande. Eu tenho treinado todo dia, tenho fome no organismo. E o bom, por exemplo, eu não tomo pré-treino todo dia. Tomo as vezes, quando eu sinto a necessidade que eu tô arrastada. A betalanina eu tomo todo dia. Então, eu comecei a treinar porque eu era muito magricela. Eu parecia um cigarro, porque você tinha cabeça. Eu sofri muito bullying no colégio por ser muito magra. E aí eu decidi que... Eu decidi que eu ia começar a treinar, né? Mudar o meu corpo. E aí eu comecei a tomar umas plombinhas. E comecei a treinar desde então. Mas onde eu levei realmente a sério foi quando eu levei... Ai... Quando eu comecei a lutar. Comecei a treinar, acho que 25 anos atrás. Com 11 anos eu comecei com atletismo. Fui federada em atletismo. Aí fui federada em handball. Aí fui pra futebol. Aí depois pra musculação. E depois pra crossfit. Que mara! E daí eu competi crossfit profissional 8, 9 anos. E agora eu tô fazendo musculação em crossfit. Eu conciliei agora as duas modalidades. Que eu parei de fazer o crossfit competitivo. E faço só por qualidade de vida agora. E você, como é que você começou a treinar? Eu tinha 15 pra 16. Eu era bem magra também. Eu pesava 47 quilos. E aí era tipo... Essa questão da parada da comida. E aí... Eu levei um pé na bunda. E esse namoradinho que eu tinha quando era criança... Já vai o recado aí pras mulheres. Porque nunca admitam isso. Ele não deixava eu treinar. Porque ele treinava e me chifrava. E aí ele não deixava eu treinar pra eu não descobrir. Aí quando eu tomei o pé na bunda... Eu falei, agora quer saber? Eu vou treinar e ficar viciado em academia. Bem louco. Você aí de casa. Se você levou um chifre e você tá triste. Meu, vai treinar, meu. Isso acontece com todo mundo. Aconteceu com todas nós. Vai treinar, seu shape vai ficar foda. Vai ser o seu melhor shape. Você pode acreditar. Você vai treinar com ódio. Não tô contando não, gente. Você que tá doendo. Mais cinco. Cinco. Fora. Vai devagar. É isso aí do crossfit, viu, Carol? Relaxa. Relaxa. Calma. Já foram vinte. Relaxa, né? Tô contando. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vamos? Vinte. Mano, eu vou chegar lá como eu vou chegar assim já. E aí, Barbie? Diria show up, então? Aquela alta de desesperada. Tá bom, mas você tá contando? Onze. Lá em cima. Doze. Treze. Conversar e treinar. É foda, né? Cansa mais, não cansa? Não. Consegui nem respirar. Pra você ter resistência ao condicionamento. Que força ao mesmo tempo. Quem te disse? Quem te disse isso? Quem te disse? Você que faz aqueles ódios doido. Faz aquelas maluquices que você faz? Gente, eu tô velha. Eu não aguento. Eu preciso de correntes. Hands up. Push up. Você faz flexão de ponta cabeça? Olha. Ela tá ficando roxa, normal? Ela. Ela. Tem que dar tranco no joelho. A hora que chegou aqui no limite, sobe, só que não faz esse movimento aqui dando tranco. Tá, que isso aqui não é legal pro joelho. Quando a gente tá em duas, o que a gente vai fazer? Meu Deus. Doze reps aqui. De dez a doze. Vamos tentar deixar a carga. A carga de maluquice. Por que você fez eu tomar isso? Você quis tomar dois, né? Eu falei, toma um. Ela falou, vou tomar dois, que eu tô cortona. Uma anilha aqui. Lá embaixo, ó. Sem subir tudo. Alegria. Quantas? Três? Quinze. Caraca. Oito. Nove. Dez. Mais duas. Doze. Doze. Mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fácil, hein? Tava leve. Vamos, que pensado. Bora, Carol. Quantas? Embaixo. Doze. Doze. Muito fácil. Não, não tá fácil. Isso não é. Não, não tá fácil. Às vezes você pega lá o seu treino, tá assim, de dez a doze, de oito a dez. Quando tá determinado a quantidade de repetições, se tá lá dez repetições, você tem que chegar na nona quase não conseguindo fazer. Então, quando ajusta, quando tem o número de reps, você tem que ajustar a carga. Então, se tá de dez a doze, pra nona você já não tá conseguindo mais fazer e a décima sair, tipo, forçada, entendeu? Lembra disso. Lembra disso. Se bater, você de novo. Ó o medo. Tem culpa e medo, né? Mas percebem a diferença? Na outra, sairia muito mais. Pensa que você tá lá no ringue, com aquela Barbie lá. A bunda. Dois. Sozinha. 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 Deus. Chegou. Bora. A moral, Aline, você aumentou muito de uma vez. Essa é a carga real pra ter as doze na sua potência. Aline, calma porra aí, mas que eu sei, isso é na mão aqui? Não, mas isso é uma coisa real, tá? Não dá pra perder aquele. Você já saiu de casa, você já se trocou, você tomou betadolina, você tem que treinar direito. Dez. Mais duas. Lá embaixo, lá embaixo. Ixi. Não tá ajustada pra você, nem fez força. Tá sim. Tá sim. É que ela tem o dom de fazer menos careta do que eu e a June. Mais devagar, não tem por que fazer rápido. O que chamou ela? Começa por aí. Concentra. Vamos chamar? Vamos tipo, uh, 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 uh. Já deu, viu? Fala pra gente. Você já teve alguma lesão? Todas. Todas? Não, real. A pior lesão que eu tive, rompe 90% do latíssimo. Ah, o que é o latíssimo? Da dorsal. Você acredita que o corpo das mulheres, as atletas no caso, era mais bonito antes, hoje? A sua opinião? Uma, a categoria wellness, por exemplo. Seja sincera. Tá, eu, 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 Aline. Eu gostava de uma época em que a categoria wellness era um pouquinho mais forte na IFBB. Mais forte, você fala mais volumosa. Nove, bora, mais uma. Vai, 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 vai. Pesou? Bora, então bora, pô, indo bora, caralho. Não vai não. Vem. Dois. Vamos, Julie. Três. Bora. Quatro. Girl power. Cinco. Vamos. Seis. Perfeito. Sete, mais três, vem desse jeito. Oito. Vem. Bora, só mais duas, vai. Bora. Dois. A última. Vamos. Sozinha, sozinha, sozinha. Vai, 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 vai. Quatro. Mais uma, sobe sozinha, 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 sozinha. Não fecha o joelho. Filha. Maravilhosa. Bora, garotinha. Amo. Cinco. Oito. Nove. Eita. Quantas vezes você já foi pra academia treinar pra aliviar o estresse ou que você tava irritado com alguém? Ah, acho que todas as vezes, né? Você acha que eu treino porque eu gosto? Tá muito enganado. Eu treino porque eu gosto do resultado. Eu não gosto de treinar. Mas eu gosto do resultado, eu gosto de aliviar o estresse. Mesma coisa no tatame. Pô, você chega lá estressado, né? Eu não passo na hora. Treino. Você será mais feliz. Cara, acho que existe uma linha, né? É, tem isso. A musculação é muito pelo resultado, né? O esporte que eu faço, não. É um negócio muito sofrido pra quem não gosta. Se você não gosta, você não aguenta fazer. Então, tipo, essa sensação de tá morrendo. De todo dia ir lá no limite, acabar destruído. É parecido um pouco, então, com a arte marcial, tá ligado? Todo dia a mesma coisa. Todo dia o mesmo desgaste. Você também tá lá. É uma variedade muito grande de movimento e exercício. Mas o desgaste é um bagulho que você vicia, velho. Você vicia. Parece que quando você não termina o treino destruída, você fala... Mano, eu não treinei. E já que você diz... É viciante, é um bagulho viciante. Do seu esporte. Você que é atleta, competiu no cross, tem uma história, né? O que de fato te fez buscar a musculação? Que agora você faz a musculação e meio que dividiu a sua semana de treino entre cross e musculação. Então, eu vim da musculação, né? Eu fazia musculação, não pra competir, nada disso. Mas quando eu comecei a competir em crossfit, eu fazia musculação dentro do boxe. Não fazia numa academia. Porque, lógico, quando você vai fazer seis horas de treino, preparação pra competição, você tem que fazer um trabalho de força separado. Quando eu parei de competir, que eu comecei a treinar igual uma pessoa comum, eu vi a falta que faz você ter uma base muito sólida de movimento, de treinar movimento de músculo isolado. E aí, pra resumir a história, né? Eu fiz um tratamento de fertilização, eu fui de 12% de body fat pra 23% em um mês. E perdi muita massa muscular, ganhei muita gordura. Aí eu falei, caramba, eu não tô conseguindo treinar crossfit, eu vou fazer só musculação. E foi assim que eu recuperei a minha massa magra. E aí, fazendo exercício isolado só, eu dei um tempo no crossfit. Hoje eu faço metade de metade. Pela estética? Vou ter a treinar, só que muito por estética. Existe uma comparação esdrúxula entre crossfit e musculação. Não tem comparação, porque a musculação é base pra qualquer modalidade. Inclusive pra crossfit, inclusive pra luta. Então, quando a pessoa faz uma comparação, ah, crossfit é melhor que a musculação? Não faz sentido nenhum. Porque sem a base de musculação, a gente não consegue praticar o crossfit. Então, tipo, é muito a forma que é vista isso, a forma que é falada. A gente sabe que tem muita piadinha, muita rixa e tal. Mas é de pessoas que, primeiro, nunca treinaram crossfit, não sabem o que é. E aí, pessoas que não entendem absolutamente nada de exercício físico, de atividade física. Então, não dá nem pra discutir, né? Tipo, um atleta de crossfit, ele faz musculação como base. Não tem conversa, senão ele não sobrevive. Mas eu tenho uma defesa. Meu melhor exercício é deadlift. Minha pé é 200 quilos. Eu prefiro fazer sumô. Eu prefiro fazer sumô. A lombar. Caralho! Chupa, porra! Só uma só que eu só queria me aparecer. Você sabe que você é uma desvantagem pra gente pelo tamanho dela, né? É melhor a força mais compactada. Também quase. Isso passa a mim que você é mais forte que a gente. Vai, vai, vai. Prova essa visão ainda. Mais 12. Não tem essa careta, porra. Assiste o garçom barboso. Leve. Fácil? Quatro. Dois. Cinco. Quero dez. Nossa, eu quero nada. Três. Quatro. Quatro. Vamos. Cinco. Controla. Seis. Dilo, Baciani. Só mais quatro, vem. Bora. Um. Vamos. Dois. Ai, mãe, cagão! Bora, isso. Três, quatro. É de ficar do joelho. Três. Vamos. Mais uma. Sobe, puxa atrás. Ai, não fuja, não funciona. Puxa. Aí. É como se essa série dependesse a sua vida disso. Meu Deus. Bora. Foi uma música. Quatro. Toda vez que ela falar essas coisas foi uma musiquinha. Cinco. Seis. Seis. Não vou mais uma, não. Sete. Brava, menina, brava. Vamos, Carol. Bora, Carol. Faz o U. Faz o U. Vai, vai, vai. Ele não fez o U, tá vendo? Faz o U. Quando eu fui competir em Portugal, 14 horas de viagem. Fazer seis voos, moba. Aí, a cada uma hora de voo, eu levantava, ia no avião, frente e trás, frente e trás, e fazia quatro séries de vinte e panturrilha. Meu coach passou. A cada uma hora, eu levantava e fazia isso. Muita água, meia de compressão e sinta a modeladora na barriga. Porque no meu caso, tinha que ser mais na cintura. Fica despertada em no avião, hein? Acabou, né? Como que é a sua dieta agora na fase final de luta? Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Ó, normalmente, eu gosto de fazer um cardio e jejum. Eu gosto assim, tipo, sei lá, eu me sinto melhor. E aí, depois, eu faço a minha primeira refeição, né? Que é arroz, frango, produtrina, carboidrato. Aí, depois, eu treino. Quatro. Mas, meu treino sempre passa. Passa um pouco da... Bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos. O que eu tava falando. Seis. Vamos. Sete. Fala, Júli. Fala, Júli. Sete. Adieta, adieta. Sete. Adieta, 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 adieta. Tá vendo? Fai, amo no treino na língua. Agora foi só. Quantas mulheres em casa se inspiram em você? Essa série vai ser por elas, ok? Esquece a dor. Bora. Chore se chorou. Ai, caralho. Aline Marçal, esse é o... Bora, hein? Última, sem parar. Um. Fácil. Dois. Sozinha, hein? Três. Quatro. Muita pedra da raparinha. Olha. Cinco. Seis. Oita, mãe, mano. Bora. Caralho, velho. Sete. Vamos. Oito. Vamos. Só duas. Nove. A última, Karô. Vem. Bora, Karô. Vamos. Sobe, sobe, sobe. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer. Seguir a gente aí nas redes sociais. E se inscrever aqui no canal da Integral Médica. Deixe seu comentário se você gostou. E quem você gostaria de que viesse aqui participar do nosso quadro, treinando com a língua. Um super beijo. E até a próxima. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.